Oi minha amiga linda, tudo bem? Bora hoje testar produtos senhora Avon, cara, produtos bapho Inclusive essa paleta maravilhosa é a estrela do dia, ai gente, é muito linda, cara Não abri, resisti pra vir aqui abrir com vocês Like do amor se você gosta da dona Avon, se você gosta de lançamentos Avon Se você é uma avonzeira, tá? O negócio tá caro, só aumenta, mas a gente tá comprando, né? A gente tá comprando Se inscreve no canal também tem uma playlist aqui só de vídeos da Avon E bora começar essa coisa linda aqui Ó, vou fazer uma pele com vocês Vou começar colocando o meu primer preferido, que é esse daqui, ó, do Magix Eu adoro esse primer, vocês sabem, eu uso ele até no dia a dia Tem um espelho aqui embaixo, tá? Vou ficar olhando pra baixo, porque tem um espelho aqui, ó Eu gosto muito dele, eu uso até quando eu não faço maquiagem Aí eu uso ele pro dia a dia, sabe? Porque ele dá uma nivelada boa na pele, pra ele ficar bonita com ele Vamos espalhar ele, esperar ele assentar E vou mostrar pra vocês a base, o tom de base que eu vou estar usando hoje, tá? Antes de eu aplicar o primer, minha pele já tava cuidada, tá? Eu tomei banho, fiz minha skincare dia Porque agora é bem cedo Enquanto eu assento aqui o primer, vou mostrar pra vocês a base que eu vou usar Vai ser essa daqui, ó Que é a Mel Escuro Amo demais essa base, vem pra vocês Que é a base que mais dá certo no meu tom de pele da Avon É essa, e é da Color Trend, a Matte Real, tá? Essa daqui eu adoro, que essa daqui dá pra construir camadas também Vou começar aplicando a base Eu vou esfumar essa base com um pincel de base da Dona Avon também Deixa eu achar ele aqui Achei Bora esfumar tudo isso Deixa eu achar ele aqui Pronto, amiga Base aplicada Eu amo esses pincéis da Avon Eu acho que o de base, o de blush e o de pó Gente, vocês precisam ter De todos, esses são os melhores que eu acho que vale a pena Ó, apliquei a base, agora vou aplicar o corretivo Hoje eu vou usar esse daqui da Power Stay, ó Que eu gosto muito dele Embora ele age um pouco o olho Mas o que eu faço? Eu aplico e já venho esfumando Daí não age o olho, entendeu? Tem que ser rápido Ó, vou aplicar aqui Descer um pouquinho pra cá Aí eu esfumo esse primeiro Ó, já venho esfumando, ó Aí não age o olho Só assim mesmo Assim que dá uma iluminada Tá vendo? Não, não ardeu meu olho Eu tenho que fazer assim Ó, só coloquei lá dentro, ó Não tem como não arder, né amiga? Vou correndo esfumar também Nossa, eu coloquei dentro do olho Assim Vou colocar mais um pouquinho aqui Eu pego sempre mais O tom mais claro do corretivo Pra tá Iluminando, tá? Fazendo aquele negócio de iluminação Aquele negócio Aquela técnica De iluminação É só isso que eu faço também Agora eu tô começando a aprender a fazer os contornos da vida, né? Não sei ainda se eu tô fazendo certo Porque eu não fazia contorno antes não Ó, fiz isso Base Corretivo Power Stay Ah, cor do corretivo Peraí que você não tá me perguntando, né? 3, 3, 5, Q Tá? A cor do corretivo A base, mel escuro Agora, amiga O que nós vamos fazer? Vou colocar o pó banana Embaixo dos olhos Pra selar o corretivo E também pra fazer uma caminha Pra nossa sombra Cara Tô muito ansiosa nessa sombra Ó, vou deixar aqui o pó Eu amo esse pó da Avonjadis Tô cansada de falar que ele é muito bom Vou abrir aqui assim Pra afinar um pouco a aba do nariz Você vê que não é isso que é fino, né? É todo um processo De colocar também aí uma Um contorno mais escurinho Da, 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 da Que eu não entendo muito, não Ó, fiz isso Vamos passar pó no rosto todo Vou usar esse daqui, ó Na cor mel Cor mel Esse aqui, ó Vou espalhar por todo o rosto, amiga Onde não tá o pó banana Tá? Espalhar pra cá Eu quero comprar dessa linha aqui O pó mais escuro Pra gente fazer contorno Acho que eu vou pedir agora nesse mês Hoje eu acabei de pagar o boleto, gente Da Avon Ah, a gente reclama Reclama, reclama Tá comprando, gente O que que é isso? É o que que é isso? A gente fica presa na Avon Não sei o que é isso, mulher É só eu, é só eu Ó, passei o pó, tá? Cor mel também Ai, gente, minha lição tá começando a coçar Vou limpar minha sobrancelha com cotorete Cadê o cotorete? Esse aqui é o algodão Cotorete Tirar pó, base Que vem na sobrancelha Porque vem mesmo, ó Limpa tudo Olha aqui a cor do algodão Cotorete É, filha Passa assim, ó Que sai tudo, tudo, tudo Passa com carinho, tá? Porque senão Vai rancar o espelho da sua sobrancelha É só pra tirar mesmo, assim, ó Tirar o excesso de pó que vai Ó Aqui nós vamos contornar a sobrancelha Toma uma arrumadizinha nela Ai, amiga Eu vou usar uma sobrancelha Nem peguei nada Pera aí, ó Vou usar aquele delineador para as sobrancelhas Brown Tattoo Lembra aquele vídeo que eu fiz? Que é uma make que eu usava Uns produtos que eu quase nem usava da Avon E relembrei esse daqui E amei Então eu vou arrumar a sobrancelha com ele Porque eu quero voltar a usá-lo Ó, ele simula fios Tá vendo? Ai, gente, ele é muito bom Deixa eu pegar uma escovinha Eu vou acelerar o vídeo aí, tá? 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 Ó, amiga Vou fazer a outra E já volto, tá? Pera aí Pronto, amigas, ó Ficou assim Eu gosto das minhas sobrancelhas Mais marcadas Mas aí vai de cada um, tá? Eu vou dar uma contornadinha aqui embaixo também Para dar uma delimitada Deixa eu pegar um pincel Vou pegar o mesmo corretivo que eu passei, ó Eu coloco o pincel assim E vou arrumando aqui, ó Tá vendo? Vou fazer nos dois lados Descer E o bom que esse corretivo depois Ele já vai servir Para pigmentar mais a sombra, tá? Mas nós vamos fazer uns swats No braço antes Para a gente ver a pigmentação dela Sem nada Da sombra, né? Vai vir com o dedo aqui, ó Tira a nossa marcação Dando um batidinho assim, ó Tá vendo? Espalha aqui tudo E aqui com cuidado, ó Tá vendo? Quase não Pronto, amigas Assim ficou a sobrancelha Agora vamos para a melhor parte Melhor parte Que é Nossa paleta Olha a embalagem como ela é linda Eu paguei nela Eu paguei nela, gente R$87,00 No preço da revendedora Sim, senhora No preço do cliente Eu não sei exatamente Quanto é que tá Mas eu vou pesquisar E vou deixar o preço Para vocês aqui do lado Mas Eu não achei barato R$87,00 na paleta Não Não achei barato, né? É que eu peguei uma paleta Que eu sei que eu vou usar Eu peguei essa rosê Porque eu sei que eu vou usar mais Do que aquela dourada Vou deixar uma foto aqui da dourada, ó Eu vou usar muito mais essa Do que a dourada Então por isso que eu investi Nessa É um investimento, né? Então, vamos lá Ai, gente Tô ansiosa Vamos abrir essa riqueza Ela tem 10 sombras Contém 10 sombras De 1,7 grama Cada uma E um aplicador O peso de quilo dela É de 17 gramas Ai, tô com dó De rasgar essa caixa Não posso rasgar essa caixa, não Eu paguei pela caixa também Ai, abri Ai, que emoção Olha Que linda Vou fazer melhor Que linda Essa cor dela Que vocês estão vendo aí mesmo, tá? Olha que bonita Aqui atrás vem o nome das cores, ó Vou ler pra vocês Peônia Magnólia Mirtilo Jasmine Flor de cerejeira Margarida Orquídea Tulipa Cravo E rosa Aí embaixo vem falando ele também Em inglês Olha que sique Aqui em brasileiro E aqui em inglês Pelo menos eu acho que é Vai falar também Contém 10 sombras 1,7 O aplicador Validade até 2023 Então a gente tem ali uns 2 anos e pouquinho Pra usar tudo isso daqui Olha, vou abrir Ai, que lindo Tem espelho Olha Ai, meu Deus Olha eu quebrando as coisas Vem o protetor Aqui em cima das sombras E tem o espelho Olha essas cores, amiga Cores que eu sei que eu vou usar Estão vendo, ó São cores super usáveis Essa paleta eu vou usar mais do que usaria a Gold Tá? A dourada E aí aqui tem o aplicador, ó Que eu já sei que eu não vou usar Porque eu não gosto desses tipos de aplicadores Avon Começa a colocar aqui, Avon, o quê? Um pincel de esfumar Tá? Um pincel fofinho Com a pontinha fofinha Esse daqui até dá pra aplicar a sombra assim, ó Vou até usar ele Mas eu não gosto desses pincéis, não Vou sendo bem sincera Preferia mil vezes que Avon colocasse um pincel de esfumar aqui Viu, senhora Avon? Fica a dica aí Olha que coisa mais linda, gente Que coisa bonita é essa? Ai, eu vou deixar um vídeo aí passando pra vocês Ele bem de pertinho Pra vocês poderem ver a lindeza que é real Essa paleta, gente Pessoalmente ela é muito mais bonita Dê uma olhada aí Aí, mores, ó Essa daqui Essa E esses dois últimos São opaco, tá? Esses dois Esse bege E esse branco E esse, 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 esse E esses são cintilantes Tá bom? Então dá pra fazer uma esfumada aqui Com esses dois Aqui ilumina a sombra Abaixo da sobrancelha Os cintilantes eu só gosto pra colocar na pálpebra E no cantinho do olho, tá? Mas pra esfumar Eu gosto de sombra opaca, tá? Então vou estar usando esses daqui pra esfumar Mas ela é maravilhosa Eu achava que ia me arrepender De ter comprado Mas não me arrependi, não Gente, olhando assim Eu acho que valeu Valeu, valeu Muito bonita Pra quem trabalha com isso, né, amigas? Eu sempre falo pra vocês Que tudo Pra mim Tudo é investimento Eu não vivo gastando dinheiro à toa, não Gente, de verdade Não fico Tudo pra mim é investimento Até porque a gente não tá podendo ficar gastando, não Não estamos podendo ficar gastando nada Bom, vamos lá Vou dar uma esfumada Tô muito ansiosa Muito feliz Vou dar uma esfumada No côncavo Com Essa mais escura Eu acho ela muito escura, ó Essa Mas eu vou esfumar com ela Vou até usar o espelho dele Pra gente poder ver se dá certo Vou usar um pincel bem molinho Vou usar ele bem molinho Cadê aquele que eu gosto? Que já tava aqui agora, senhor Vamos te preparar meus pincéis Achei Esse daqui é da Make B Que você sabe que eu gosto Então Ah, gente, uma coisa muito legal nessa paleta Ela trava sozinha, assim, ó Tá vendo? Deve ter algum ímã aqui Ele fecha Ele trava sozinha No ímã E não abre Caraca Não, é bonita assim É bonita É bonita Vou pegar, então, o escuro Tá? O marrom escuro E vou tentar fazer aqui dó Ai, eu fico com dó De usar as coisas novas, senhor Ó Tô pegando esse pincel aqui Que ele é bem fofinho Ele dá uma pequena esfarelada Sabe o que parece essas paletas? Essas paletas da Avon Parece aquelas paletas da Naked Que lembra? Essa modinha da Naked Eu era louca por aquelas paletas, gente Era maluca nelas Ó Dá uma pequena esfarelada, tá? Mas eu acho que nada demais Vou marcar aqui o côncavo Com ele Ó, ele é bem pigmentado Mas também estamos com Corretivo aqui por baixo, né? Já já vou mostrar pra vocês Um swatch Deles no braço Eu vou fazer um olho com vocês E o outro eu vou fazer sozinha Ó Esse marrom opaco Vou espalhar aqui por todo o côncavo Ele é bem pigmentado E parece que ele é fácil de espalhar Desfumar, sabe? Ó, ele esfuma bem Eu só queria que esse marrom fosse um pouquinho mais frio Assim, sabe? É frio o que fala, gente Nem sei É aquele marrom mais caramelo Sabe pro caramelo, sabe? Do que pro preto Uma limpada aqui no pincel Pra tirar o excesso E esfumar melhor Esse pincel ele é maravilhoso Pra fazer o esfumado Ele fica bem suave Assim Deixei aqui embaixo a sobrancelha Que eu vou passar o... A sombra mais clarinha Limpar o pincel Tirar o excesso E volto Vou tentar usar aqui o máximo, tá? Tira aqui Tá todo esparlado Esfarela, esfarela um pouco sim Mas vou dar uma paleta esfarela, né? Não tem jeito Ó, esfumei bem assim Agora eu vou usar esse daqui Que ele não é branco Ele é um champanhe Esse último aqui, tá vendo? Ó, ele é um champanhe Então eu vou pegar esse champanhe E vou colocar ele Abaixo das sobrancelhas, tá? Pra dar uma iluminada Esse espelho dele é maravilhoso, gente É um espelho top dele Muito bom o espelhinho Ó, peguei aqui o champanhe Vou colocar aqui embaixo Olha, gente Ele é muito pigmentado essa paleta Ela é muito pigmentada Mas, o que que eu recomendo? Se você gostou Que eu sei que você vai falar Ai, surja Eu quero, amiga Gente, assim, né? Se você gostou Eu recomendo você comprar A que você acha E sabe que vai usar mais, tá? Tanto é que tem duas aí Pra gente escolher, né? Dois modelos de paleta Então, escolha, amiga De verdade Escolha a que você sabe Que você vai usar mais Mas eu quero as duas Então compra as duas, mulher Compra as duas, Rita Eu não quero as duas, não Essa aqui pra mim já tá ótima Porque essa aqui eu sei Que eu vou usar bastante, sabe? Agora, se eu fosse maquiadora Profissional Eu ia querer as duas Sim, porque é muito boa Eu peguei esse champanhe aqui Mas tem um rosinha cintilante aqui Que também ia ficar muito bonito Tá? Na próxima make eu uso ele aqui embaixo Pra gente poder ver Esse aqui, ó Daqui do lado, tá vendo? Esse daqui Também ia ficar muito bonito Embaixo da sobrancelha Tá bom Vou pegar esse pincel aqui, ó Que ele tem as cerdas mais juntinhas E vou pegar essa cor aqui, ó Esse berinjela Que tem aqui do lado do marrom, sabe? Vou pegar ele E vou dar uma esfumada Em cima desse marrom Mais aqui, ó Assim Eu vou esfumar aqui Eu não vou subir muito, não, sabe? Vou concentrar mais aqui, ó Depois eu venho espalhando Assim Concentro aqui Eu nem sei o que eu tô fazendo, tá, gente? Tô aqui testando com vocês Não planejei nada de maquiagem Não, não planejei nada Ó, concentrei mais aqui O final Puxei um pouquinho pra cá Ó, assim Cadê? Outro pincel gordão, ó Não voltei na sombra Só vou vir com ele aqui Pra tirar qualquer marcação Que tenha ficado Ó Assim Na pálpebra Eu vou usar esse cintilante Ai, que lindo esse daqui Esse daqui Eu tô na dúvida Entre esses dois, olha Mas esse tá muito bonito, gente Ai, Jesus Qual que eu uso agora? Eu acho que eu vou usar do lado Pra combinar com esse fundo aqui Eu vou usar esse daqui, ó Nós vamos usar muito essa paleta, gente Nós vamos usar muito ela Porque Tem que usar Vou usar esse pincel aqui Que vem junto, ó E vou pegar E vou aplicar aqui Ó, tô pegando aqui A sombra Aqui, ó Então Nós vamos usar bastante essa paleta E nós vamos usar as outras cores Nos próximos vídeos, tá? Ó, vou aplicar aqui Tô usando o pincel que vem Ó Mas eu acho que com o dedo Ele ia ficar mais bonito Porque o cintilante Quando a gente passa com o dedo Ele fica, ó, tá vendo? Ele fica muito mais bonito Mais brilhante Eu gosto de passar Sombra cintilante Com o dedo Fica bem mais bonito Ó Mas esse daqui pegou, tá? Ele passou bem Até que passou bem Ó E aqui no cantinho Eu vou passar esse Eu tava na dúvida Se passava ou não Que é esse daqui, tá vendo? Esse rosinha mais clarinho aqui Eu vou passar aqui no canto Eu vou tirar esse pó aqui embaixo Já o mesmo pincel Que eu usei aqui embaixo Da sobrancelha E vou colocar, então A sombra aqui, ó Ai, gente Ela é muito pigmentada Assim, cintilante Já é pigmentado, né? A gente sabe que Ele naturalmente é pigmentado Mas eu falo pelas sombras opacas Ela se me surpreendeu muito Muito pigmentado Mas muito Eu amei Já já vou fazer um swatch com vocês, tá? Vou colocar ele no braço Ó Coloquei esse rosinha aqui no cantinho Vou colocar mais um pouco Pra parecer bem Ó Assim E vou passar na linha d'água Um lápis nude Lápis branco, aliás A Color Trend Que eu gosto Vou passar aqui Tudo Pode ser lápis preto também, tá, gente? É o que vocês acharem melhor É que eu gosto de lápis claro Na linha d'água Porque o meu olho já é pequeno Se eu colocar lápis preto Ele fecha mais, parece Então eu gosto de colocar lápis claro aqui Branco, nude Que seja Ó Assim E aí aqui embaixo Rente aos cílios Eu vou passar O primeiro marrom Lembra aquele marronzão aqui, ó Marrom escuro Esse aqui, ó Eu vou passar aqui embaixo E também vou passar O berinjela Fazer o degradê igual em cima, sabe? Ó Esse Já se inscreve aqui no canal Porque nós vamos trazer outras makes Usando Essa paletinha Dá pra fazer make dia com ela Tá Ó Coloquei o marrom Agora vou pegar o berinjela de novo Fica do lado E vou esfumar junto aqui, ó Ai, gente Muito bonito Eu achei lindo Esse tipo de maquiagem Pede um cílio expostiço Mas eu não vou colocar não, tá? Olha só que lindo E tá pronto o nosso molho, amiga Ó Só deixa aí eu concentrar mais um pouquinho Pera aí Eu peguei esse pincel aqui Que é da Macrylan B905 Porque ele tem uma pontinha assim Tá vendo? Pra esfumar Eu vou pegar um pouquinho mais do escuro Do marrom escuro E vou colocar aqui no cantinho, ó O marronzinho escuro Aqui E vou subir pra cá Assim Ó Vou usar de novo aqui, ó E vou aplicar aqui mais Nessa sombra Eu amei esse espelho Esse espelho da paleta É maravilhoso Subi mais aqui Olha que linda Cadê o pincel gordo? Tira a marcação Pronto Olha Ficou assim o olho Agora eu vou passar uma máscara de cílios Essa daqui, ó No Limits E já volto Tá, amiga? Fica aí Olha como é que ficou Com o rímel Agora eu vou fazer o outro olho E já volto Tá? Pra mostrar pra vocês Como é que ficou os dois Que dá uma boa diferença, né? Vamos continuar com blush E vamos testar um batom aqui também Pra aí que eu já volto Pronto, amiga Ficou assim o olho Ai, gente Eu amei Eu tô apaixonada nessa paleta Nossa, não me arrependo Não Eu achava que eu ia me arrepender Sabe? Eu falei assim Ai, quer ver que eu vou me arrepender De ter comprado essa paleta? Mas não, gente Não me arrependo Graças a Deus Ela superou As minhas expectativas Superou Sabe? Ela é muito bem pigmentada Fácil de esfumar Né? As cores Super usáveis Tudo muito usável Assim, né? Com várias combinações Sabe? Muito linda Muito linda E é muito fácil de usar ela, gente Gosto de sombras assim Fácil de usar, sabe? De poder esfumar e tudo mais Olha que lindo que ficou esse olho, cara Eu vou fazer aqui no meu braço Um swatch de cada cor Tá? Agora sem Nada por baixo Ainda até então aqui Tinha corretivo, né? Então eu vou começar do escuro, ó Vou começar daqui Pro final Tá? Ó, vou pegar aqui com o dedo Esse, ó Vou colocando aqui Esse daqui é o preto Preto não, né? Marrom escuro Esse é o tipo um berinjela Que eu achei lindo Ó Agora vamos para o cintilante Só que tá na minha pálpebra Cintilante é mais pigmentado, né? Geralmente Ó Gente, olha como é pigmentado Mulher! Vou colocar um pano aqui No meu braço Na minha perna Limpando o dedo Ó Agora vamos para o rosinha Que tá aqui no meu cantinho Da lágrima Vamos para ele Ele é bem clarinho mesmo O nude Esse daqui é um nude Opaco Esse é mais opaco Tá vendo? Esse daqui também é um cintilante Um rosinha bem clarinho Ó Lindo ele Esse que eu falei Que fica bonito também Aqui embaixo na linha Na sobrancelha, sabe? Agora esse daqui É mais um douradão Não tá pegando No meu dedo Esse é mais um douradão Tá vendo? Esse também é lindo É um rosinha Um pouco mais escuro Do que esse daqui Lindo, lindo, lindo Eu amei esse Esse também fica bem bonito Embaixo da sobrancelha É um rosinha bem claro Ó Tá vendo? E por último O champanhe Que eu achei lindo Que eu coloquei embaixo Da minha sobrancelha Ó Olha isso, gente A pigmentação Dessa paleta Que coisa linda Olha Olha a pigmentação disso É muito pigmentado Vale muito a pena, gente Eu tava com muito medo De me arrepender Já falei isso aqui, né? Tô falando de novo Porque não é barato Não é barato 80 reais Eu paguei Mas ela tá mais de 100 reais No preço normal Então eu posso dizer Que eu sou apaixonada Amei Apaixonadíssima por ela Vou deixar aqui Pra fazer uma foto Vamos continuar e terminar Vou passar o blush Esse daqui Aquele quarteto Que eu amo Junto com o iluminador Ó Eu amo esse quarteto, gente Ele é muito bonito Ó Tem iluminador também Olha esse olho Que lindo que ficou, gente Não ficou bonito, mulher? Eu amei De paixão Ó Vou passar o iluminador Também na paletinha Ó Esse cantinho aqui Ele é lindo Esse iluminador Lindo, lindo Muito bonito Eu gosto dessa paleta Porque eu acho ela prática Sabe? Pronto E vamos testar um batom Deixa eu tirar esse batom Essa base da minha aula Aquela nova e linda Color Trend Queridinho Batom semi-match Olha, não usei ainda Tomara que combine Com o nosso olho, né, amiga? Tomare Ai, que embalagem bonita Só a luta pra abrir, né? Como sempre Olha que embalagem linda Que coisa linda A cor é o vinho oficial Vamos passar Ó Ele é assim Retrátil Vamos passar Gente, pra mim Isso aqui não é vinho Pra mim isso daqui é vermelho É aquilo que vocês estão vendo aí mesmo Ó Tá parecendo mais vermelho Do que vinho? Não Será que é vermelho? Vermelho pra mim isso, gente Pra vocês Vinho pra mim Vou mostrar pra vocês O que eu acho que é vinho Mas isso daqui pra mim é vermelho Eu não tô achando Que isso daqui é vinho, não Ó Vermelho, vermelhasse Vermelhoso, vermelhante Olha, pensa comigo Esse daqui seria um vinho Não é? Olha a diferença Não é vinho isso daqui, gente Isso daqui é vermelho Eu acho que eles erraram o nome Olha isso Esse daqui é vinho Esse daqui é um vinho Esse daqui é vermelho Ah, não gostei Não tinha enganado Não, eu achava que ia ser vinho Não é Vermelho E nem combinou com a minha maquiagem A embalagem é linda Maravilhosa E ele não é mate, não Ele é Confortável Sabe? Não é nem mate E nem super cremoso Ele é confortável na boca, ó Mas eu não compraria outro Não Ele é muito comum, sabe? Não compraria outro Eu fiquei triste com a cor Porque esse daqui não é vinho, ó Bom, não é vinho Eu vou tirar esse batom aqui Vou colocar uma cor do nosso olho Peraí Pronto, amiga Agora sim com o batom que combine E olha que lindo que ficou esse olho, gente Tô apaixonada nessa paleta Muito maravilhosa Eu amei essa maquiagem Comentem aí o que vocês acharam Essa coisa linda Se você já tem essa paleta Se você quer Se você vai comprar sim Se você por enquanto não vai comprar Mas você pensa em comprar Porque ela é muito bonita Comentem bastante, tá bom, amiga? E esse foi o vídeo Só o batom que eu não gostei tanto Por conta da cor, né? Me sinto meio enganada Então eu não gostei tanto Mas a paleta é divinamente linda Divinamente maravilhosa, tá? Vou postar umas fotinhas lá no Instagram Então me segue lá no Instagram também Pra gente conversar sobre ela por lá também Deixa o like do amor Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, amiga Até amanhã Beijo no coração da minha vida Fica com Deus Tchau